Até agora Você queimou o seu tempo Brincou com sua vida Fez mal pra quem te gosta Você não sabe mais Você tem medo De descobrir que é tarde demais Vai ter que ser agora Vai ter que ser agora ou nunca mais Vai ter que ser agora Vai ter que ser agora Ou nunca mais Vida A sua é um vexame E você nunca se liga Enrola todo dia Mas que vergonha Você lamenta Por descobrir que é tarde demais Vai ter que ser agora Vai ter que ser agora Vai ter que ser agora Ou nunca mais Vai ter que ser agora Vai ter que ser agora Ou nunca mais Vai ter que ser agora Agora Vai ter que ser agora Ou nunca mais Vai ter que ser agora Vai ter que ser agora Vai ter que ser agora Ou nunca mais Vai ter que ser agora Ou nunca mais Vai ter que ser agora Vai ter que ser agora Ou nunca mais Ou nunca mais Vai ter que ser agora Ou nunca mais A CIDADE NO BRASIL